As anêmonas são animais quinidários, parentes das águas-vivas e em seus tentáculos possuem células urticantes capazes de liberar toxinas que podem queimar ou paralisar outros animais. Ela pode usar essa toxina para se defender de outros animais e também para predar pequenos animais para estar se alimentando. Muitas das vezes passa um pequeno animal sobre a anêmona, ela libera essa toxina, ele fica meio que paralisado e com seus tentáculos ela consegue alcançar esse pequeno animal e levá-lo até a boca dela. A anêmona pode comer um peixe, um camarão ou outros animais e por onde ela passa pessoal, ela vai queimando os outros animais. Se ela passar por cima de algum coral, ela pode até matá-lo. Estão gostando da anêmona pessoal? Querem mais vídeos dela? Comenta aí! Valeu! Tchau, tchau!